Olá, gente! Aqui é o chefe Maurício Spinelli, hoje com vocês para mais um programa. E no programa hoje, como vocês veem aqui na minha bancada, vamos fazer carne. Um prato também romano, eternizado no cinema, lá na década de 50, um filme em português chamado A Fonte dos Desejos, em que em determinado momento... É um filme muito legal, são três secretárias que jogam a moeda na fonte, fazem o pedido, e lá o filme se desenrola e em um determinado momento, lá com o seu amor, eles vão ao restaurante e comem um Salto em Boca Alaromana com o vinho Lácrima Cristi. Então, essa é a minha recomendação de hoje. Vocês aprendam a fazer o Salto em Boca, aqui hoje a gente vai fazer ele acompanhado de aspargos, e comprem uma garrafa de Lácrima Cristi e vejam se combina de fato, como disse no cinema, o diretor escolheu esse vinho para poder harmonizar com esse prato. Fica aí, depois vocês comentam e dizem se vale a pena. Então, não percamos tempo, Manning for Nelly. Então, para esse prato, basicamente, o que nós temos de ingrediente? Filé, que aqui eu vou cortar em formato de escalope. Tem o aspargos, eu vou aferventar ele, aqui eu já tenho água fervendo com cestinho de inox, ele vai só cozinhar do vapor. Presunto cru, que vai montar o nosso Salto em Boca, junto com sálvia, que nós vamos pegar aqui na nossa hortinha, e vamos montar, eu vou mostrar como é que faz a montagem, depois como é que a gente leva ele para a panela. O escalope é muito simples, você pega um filé, peguei a parte central do filé mignon, e vou tirar aqui um bifinho baixo, olha só, um bife baixo, está vendo? Com o plástico, Com a mão, o filé mignon não precisa bater dor de carne, ligeiramente aqui, com essa parte da mão aqui, sem se machucar, sem fazer força, não precisa força, o filé, ele vai esticar, e vai ficar no formatinho de um escalope. Não vai ficar muito fino, nem muito grosso. Então aqui, eu já tenho três menorzinhos aqui, eu acho que vai ficar mais legal para compor o nosso prato, esses três, vou deixar esses três aqui. A guarnição que eu escolhi, foi isso aqui. Para a gente fazer aspargos, eu vou cozinhar eles no vapor. Tenho uma dica para passar para vocês. Então, esse aqui é um aspargo fresco, lindo, que ainda está com o elastiquinho da feira. Você vai lavar ele, higienizar bem. E o aspargo, ele tem uma parte muito fibrosa aqui. A parte mais macia, ele fica aqui mais para frente. Como que eu localizo aqui no aspargo, onde está esse ponto? Não tem segredo, você só força para quebrar ele, e onde ele quebrar, essa é a parte boa, essa é a parte que descarta. Tá bom? Vou fazer mais uma. Essa parte boa, essa parte que descarta. E assim vai. Vou colocar os aspargos no vapor, e deixar ele cozinhar lentamente. vou cuidar nesse tempo que ele está cozinhando, eu vou cuidar do meu filé. Para fazer o filé, eu vou temperar ele com um pouquinho de sal. Bem pouco. Por quê? Porque o presunto cru, ele já é salgado. de um lado e do outro. Se quiser baixar mais o escalope, também pode, tá? Eu gosto dele altinho, porque eu gosto de carne mais mal passada, então eu gosto de ver um pouco da carne vermelha. Se você gosta da carne mais tipo paiá, pode abaixar mais ela, ela vai ficar mais chatinha, então ela vai ficar toda bem passada. Só não deixa secar muito a carne. Então, sal está no ponto, vou usar o presunto. Dobra o presunto, e acomoda ele em cima do escalope. Opa! Aqui mais um pedaço. Outro pedacinho. E aqui... Mais um pedaço aqui. E outro pedaço aqui. Pronto! Então, ó! Presuntos já devidamente acomodados, eu vou pegar na nossa horta aqui. Três pedacinhos de sálvia. Tá bem bonito aqui. Duas. Mais um. Três. Agora eu vou amarrar fazendo um S, né? Aqui, ó. Entrando pela carne, saindo do outro lado. Fixei um. Fixei o outro. novo. Então, os escalopinhos estão prontos. Isso aqui já vai cozinhando, vou colocar minha frigideira no fogo. Tiro do óleo. Deixa aquecer um pouco. E vamos colocar os filés. O lado que eu vou colocar é o lado de baixo, tá? Não vou colocar o lado da salva, eu vou colocar o lado de baixo. Esperar esquentar um pouco mais. Isso é um detalhe importante. Nunca colocar a carne na frigideira fria, porque senão a carne vai cozinhar e não vai selar, tá? Ela não vai dar a finalização que a gente procura. Então procura sempre aquecer, aproxima a mão, não precisa encostar. Aproxima a mão suavemente da frigideira. Quando você sentir o calor, aí está na hora da gente colocar, tá bom? Então, ó, colocamos ela aqui devagar. Ela vai... Ó. Tá bom? Os aspargos, eles... Eu quero tirar eles ao dente, então já posso desligar. Eu já tenho aqui... Alguns que eu cozinhei e escorri, tá? Saiu do vapor, então ele está ao dente, firme. E a gente deu um choque térmico nele num bowl com gelo e água. Para ele ficar bem verdinho, tá vendo como ele fica... Ressalta bem a cor. Então, olha como ele está uma cor bonita, verde. Então, isso aqui a gente faz com a técnica que a gente chama branqueamento. Então, você tira do vapor, joga num bowl cheio de gelo e água e depois escorre. Ele fica frio e ele está pronto aqui para a finalização. Nossos escalopinhos já estão aqui na frigideira. Eu gosto deles bem ao ponto para mal. Se você gosta de bem passada, faça do jeito que você gosta. No meu gosto, eu nem viro o escalope. Eu deixo o calor só de um lado e do outro lado eu deixo praticamente cru. Mas aqui nós vamos fazer um pouco diferente e vamos dar uma selada nessa parte da salve aqui. Aqui nós... Já está quase na hora de virar. Repito, para quem gosta mais passado, eu deixo um pouco mais. Para quem gosta menos, eu deixo um pouco menos. Eu gosto quase da carne crua, então fica fácil para mim. Então, aqui, nesse ponto aqui eu já posso virar. Então, só dou um tombo mesmo na carne. Muito rapidamente. Virei aqui. Já volto para a primeira e desviro. Pronto. Pronto. Ó. Só salve aqui. Dei uma saída do lugar. Tá? Então, ó. O que nós vamos fazer agora? Na própria frigideira, onde eu fiz os escalopes, eu vou colocar um pouco de manteiga, tá? Do lado aqui, tá? Enquanto os escalopes estão chegando no ponto. Vou colocar os escalopes para o lado. Não vou tirar da frigideira. Vou colocar eles para o lado. E vou colocar nessa manteiga, os aspargos cozidos. Vou temperar os aspargos com um pouquinho de sal, porque ali não teve sal nenhum, tá? Bem pouco. E, logicamente, pimenta. Que ninguém é de ferro. Olha que beleza. Aqui eu já estou praticamente me encaminhando para o final. Os filés, os escalopes já estão chegando no ponto. Os aspargos já estão cozidos. Estão só pegando um sabor. Então, a dica é... Olha, eu quero fazer um jantar e impressionar meus convidados. A dica é o seguinte. Deixa tudo montadinho. Os aspargos já cozidos. Vai abrindo o seu Láclima Cristi e compartilhando com os convidados. Quando chegar na hora do jantar, faz isso aqui, ó. Coloca os escalopes. Puxa eles. Dá essa manteigada neles aqui. Desliga o fogo. Não fizemos fumaça. Não fizemos sujeira. O que nós vamos fazer aqui? Montar o prato diretamente aqui, ó. Os escalopinhos. De salto em boca. E os... Espargos na manteiga. Para fazer uma graça, a gente pode montar de uma maneira mais bonitinha. Quer ver, ó. A gente pode fazer o seguinte. Como a gente tem que tirar o palito, vai ter que usar as mãos. Então, vou usar o palito, o dedo aqui para tirar o palito. Tirei um. Tirei outro. E tirei outro. Uso a faca e monto os filés sobre a cama de aspargos. E... E... Podemos... Um papel aqui. Limpar o prato. E aqui está... Nossa... Salto em boca. A la romana. Um bongole de lacrima criste. E esse é o nosso prato de hoje. Espero que tenham gostado. Façam em casa e depois comentem. Até a próxima. Até a próxima.